E aí, meus amigos, 2x0 pro Flamengo pra cima do Goiás, joguinho meio barro, meio tijolo do Flamengo, hein? Pedrão, mas o Flamengo venceu, o Flamengo isso, o Flamengo aquilo... Cara, sendo bem sincero pra vocês, não gostei do jogo do Flamengo. Não gostei da partida do Flamengo, não gostei da atitude dos jogadores do Flamengo, jogando dentro... Hoje era jogo pra ganhar. Hoje era jogo pra ganhar, era jogo pra somar 3 pontos, pra chutar de vez negócio de zona do rebaixamento. O Flamengo não tem que estar na zona do rebaixamento, e não importa qual é a rodada. Se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira, se é a quarta, se é a quinta, não importa. O Flamengo não pode estar na zona do rebaixamento. Vamos comentar sobre esse jogo, você que tá aí se inscreve no canal, tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí nele, se inscreve no canal, é muito importante a sua inscrição pra gente continuar crescendo, quem sabe um dia a gente ganhar a placa de 1 milhão de inscritos do YouTube, a gente já tem duas plaquinhas aqui, falta de 1 milhão. Se inscreve, aciona o sino e deixa o like também. Então vambora comentar sobre esse jogo do Flamengo. Gente, um problema crônico do Flamengo, que continua se fazendo presente nas partidas do Flamengo. O Sampaoli daqui a pouco vai começar a entrevista coletiva e eu tenho certeza que ele vai abordar de novo o tal do assunto da falta de contundência do time do Flamengo. O Flamengo chega na cara do gol do adversário, o Flamengo desperdiça as oportunidades que são criadas pelo próprio Flamengo, aliás. Se você for pegar os gols do Flamengo, o Flamengo teve um gol de bola parada contra o Atlético Paranaense, que foi o pênalti, o Flamengo teve um gol de jogada ensaiada de bola parada contra o Racing e hoje o gol que abriu o placar do Flamengo também foi de bola parada, que foi o pênalti. E aí depois tem o gol de letra, belo gol do Everton Ribeiro. Mas o Flamengo empilha chances perdidas e isso precisa ser mudado. É falta de concentração nas finalizações? É desleixo nas finalizações? O que é isso? É falta de treino de finalização? Teve um lance... Estava óbvio que o Everton Ribeiro poderia dar uma pancada pro gol, ele vai cruzar. O cara prefere dar um passe do que fazer gol. É um negócio impressionante. O Everton Ribeiro ainda no campo. Apesar do belo gol dele de letra, não achei que ele fez uma boa partida não. Eu sei que vai ter gente puta e não achei mesmo que ele fez um bom jogo. Não é intenso. Não tenta roubar a bola do adversário lá na frente, o Everton Ribeiro. Vive de trote, fica dando trotezinho ali na beira do gramado. O jogador vai roubar a bola dele, ele parece que é feito de pena. Ele cai no chão, perde a bola. Não gostei. Não gostei da partida do Everton Ribeiro. Não gostei da atuação do Flamengo apesar da vitória. E o Sampaoli também não gostou porque ele tava puto na beira do gramado. Você via o aspecto do Sampaoli que ele estava puto. Estava revoltado com o time do Flamengo. O time do Flamengo faz 15, 20 minutos no primeiro tempo perfeitos. Pressionando o Goiás. Goiás sequer conseguia passar da linha do meio do campo. Mas parece que depois que o time abre o placar, o time relaxa. O time entra no modo blazer. Não, tá tranquilo, rapaziada. Tamo ganhando. 1x0 tá bom demais. Não vamos lá tentar fazer 2x0, não. Pô, os caras do Goiás são gente fina. Vamos ficar aqui tocando bola. E ataque do Goiás. E, gente, como nesses tempos recentes o Flamengo se notabilizou por ser o time que ataca, ataca, não faz e depois leva. Qualquer contra-ataque acontecer no Goiás, parecer que o Goiás ia fazer gol no Flamengo. gera uma insegurança para o torcedor do Flamengo. apesar do Goiás, assim, se você for puxar, não teve nenhuma grande oportunidade no jogo. Mas o que irrita nesse time do Flamengo é a falta de, sabe, de finalizar a jogada, de acabar com o jogo, sabe? Aquele papo do Jorge Jesus, do Júnior, já falou isso na TV uma vez, de enfiar a faca e rodar no adversário. Pra detonar o adversário pro jogo, nocautear, sabe quando uma luta de boxe, boxeador tá lá, pô, o adversário tá grogue, o Flamengo ele para de bater. Tem que continuar batendo, tem que levar o adversário à lona, a contagem do árbitro. E o Flamengo não faz isso. Isso irrita, gente, porque a qualquer momento, por exemplo, no jogo contra-atragem Paranaense, mas aí foi culpa do Santos. O Flamengo tava 1x0, tava melhor no jogo, o goleiro vai lá e dá uma falha daquela. Né? Teve isso na partida contra-atragem Paranaense. Mas aí no segundo tempo o time pressiona, 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 pressiona e não machuca o adversário. Arame liso, cerca, 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 pressão, 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 mas não bota a bola pro fundo do barbante. E isso aí realmente irrita muito. Irrita assim como o Wesley irrita. Né? Assim, não quero dar nenhum prognóstico sobre o que vai ser a carreira dele, o que vai ser a passagem dele no Flamengo, se ele vai ser um bom jogador, se ele vai ser um mau jogador. Mas nitidamente cru. Nitidamente cru. Longe de ser aquele lateral que foi contra a equipe do New Blance. A equipe do New Blance, diga-se de passagem, não é parâmetro pra ninguém, porque é uma equipe realmente bem fraca. Quando o Flamengo for lá no Chile enfrentar eles, o Flamengo tem que vencer. Mas muito domínio de bola errada, o Wesley. Muitos domínios de bola errados. Nitidamente, fundamento básico do futebol, que é o domínio da bola. Precisa treinar muito ainda essa situação no domínio da bola. E tomadas de decisões erradas. O próprio Sampaoli chegou nele e falou, pensa, pensa, porque ele não pensa, ele já chega a fazer na situação. É frágil defensivamente falando também. Então assim, gente, é uma série de situações que precisa ser corrigida. Precisam ser corrigidas. Aliás, no time no Flamengo, é uma falta de sorte que o Flamengo tem também, porque o Pedro vai lá, bate o pênalti, vai comemorar o gol, aí o cara sai mancando, não dá tempo nem de comemorar o gol. O cara se lesiona batendo o pênalti, velho. Você tem noção dessa situação? O cara se lesiona batendo o pênalti, né? Até isso a gente vê nesse time do Flamengo. Na hora eu vi o adutor, porque geralmente o músculo do chute é o adutor. E eu conversei muito com o fisioterapeuta, o Renato Benedito, ele falou que isso é uma espécie ali, né, quando o jogador tem esse tipo de lesão, tem um gatilho ali pra lesão. Um gatilho e lesionou. Ele foi chutar, lesionou. Não sei se já tava pra lesionar, já tava desgastado, enfim. Uma série de lesões musculares vem sofrendo o Flamengo. Teve com o Gerson, um problema no adutor. Agora o problema no adutor do Pedro também, que vai fazer exame aí durante a semana. Aí não sei se vai ficar de fora contra o Fulminense. Vai depender da questão do grau da lesão. Mas aí o Flamengo não divulga também qual é o grado da lesão, se vai jogar contra o Fluminense, se o departamento de comunicação do time caga pro torcedor. É algo realmente, assim, inacreditável. Assim, foi um jogo, eu não vou falar, o Flamengo jogou mal, mas foi um jogo, sabe? Ah, rapaziada, temos que ganhar esse jogo aqui. O importante é os três pontos e vamos ver o que vai dar, sabe? Não foi aquela volúpia do Flamengo, aquela intensidade, aquela sede pela vitória. Nem sempre vai ser assim, mas isso precisa ser corrigido. Isso precisa ser corrigido, porque já no sábado o Flamengo vai ter um confronto mais difícil, que é contra a equipe do Bahia. Tá? Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like, estamos juntando. Saudações Brunegas. Saudações Brunegas.